é isso aí meus amigos, de volta ao canal do fifa trade channel, aqui alguns vendidos um vídeo bem rápido, dois, três minutinhos, só para vocês terem uma ideia aí que a gente está fazendo lucro aqui, tá? aqui da seleção da semana, beleza? item muito bom que sai a cinco e pouco aqui, seis, sete, dá para comprar e já vender bom, eu estou vendendo por oito e quinhentos, mais para frente com certeza ele valoriza um pouquinho mais, tá? tem alguns da seleção da semana, o prata especial, bronze especial, que já estão aí dez mil coins, nove mil coins então aqui a gente já está focando aqui nos cinco e pouco, seis, comprando e já revendendo por oito e quinhentos tá bom, muito bom, tá? aqui aqueles ouro não raro, aquela dica, aquela técnica que nós passamos no vídeo anterior quem perdeu vale a pena, tudo acima de mil, dois, dois, três mil aqui, tá pessoal? vale a pena vocês ficarem de olho aí, bom, e vamos focar nesses aqui, oito e quatro, tá? vamos focar no item específico, esse Enderson oito e quatro, tá? esse aqui doze vendido, ou doze e quinhentos, tá? consegue vender um pouquinho mais? consegue porém, comprando aqui a dez, os dois e cinquenta, olha só, tá? comprando dez e quinhentos, dez e setecentos e setecentos e cinquenta para vender por até doze e quinhentos posso vender mais? posso, tem gente que coloca dezoito aqui, uma tabela de dezoito vende um ou outro, eu não recomendo, tá? recomendo que compre ali, se vocês forem comprar, é um oito e quatro muito bom, dez e duzentos e cinquenta no lance qual o melhor horário? pela manhã, tá? quatro, cinco, seis horinhas da manhã ali vocês conseguem comprar muito aqui, eu digo comprar, leia-se, dar lance e vencer, tá? vencer no lance, dez e duzentos e cinquenta ah, não venceu? compre, compre até dez e setecentos e cinquenta no intuito de vender a doze e quinhentos no máximo, tá? quer um lucro maior? beleza, pode focar ali, treze e pouco porém, não é o momento porque vem aí mais uma sequência de packs e aí pode estabilizar em baixa o item ainda porém, mais a frente ele vai valorizar então serve como um investimento a longo prazo ou quer fazer um lucro imediato ou seja, comprar e já vender, trade bruto seria aqui dez e duzentos e cinquenta peguei aí dez e quinhentos, tá bom, tá? dez e duzentos e cinquenta, olha só a quantidade no lance, tá? imaginem no compre compre, dez e quinhentos, sai um monte eu comprei e já vendeu, tá? ó, dez e duzentos e cinquenta, beleza? tô fazendo testes com quatorze treze eu já lancei, vendi doze eu já vendi, doze e quinhentos vendi treze demora um pouquinho mais quero ver, pelo menos quatorze vou tentar nessa manhã comprar mais ou madrugada, tá? eu não vou ter tempo talvez, tá? mas se eu tiver, dá na madrugada também pra você dar a lança e deixar tá? inclusive, eu dei alguns lances aqui, ó, por hora não perdi, tá? ó, quatorze minutinhos, tal ainda tá cedo, né? umas quase onze horas da noite, talvez, né? dez e meia, mas ó, tá? até dez, sai sempre, por quê? tô correndo pra vender por doze e duzentos e cinquenta, doze e quinhentos né? esses aqui, dez e quinhentos ou dez e duzentos e cinquenta que foi a maioria, eu já vou vender por doze e quinhentos, que ele já vende praticamente imediato aqui, dentro de cinquenta e nove minutinhos, uma passada tá? a gente já consegue vender tá vendo? ó, então, é... tem um resultado tem um lucro fácil aqui vamos tentar fazer isso aí, beleza? bom, pessoal, é... por hora é isso, tá? vamos tentar aqui nesse aqui se tiver mais itens interessantes é... e não der pra gravar eu lanço no nosso Twitter que tá aparecendo na tela então, recomendo que vocês sigam também no Twitter, tá? é... é simples, é gratuito dá pra vocês seguirem lá, beleza? tá na tela, tá na descrição inclusive, na descrição tem o nosso link pro nosso grupo gratuito de trade também, isso, sempre tem algumas dicas lá, algumas telas de filtros, né? que eu não mostro aqui mas eu posso lançar lá pra vocês a qualquer tempo e aí, a qualquer tempo ainda não sendo repetitivo mas já sendo é... vocês conseguem abrir o console ou o web app que é melhor, né? e vocês façam lá os seus filtros, né? e conseguem um lucro maior também beleza, pessoal? até o próximo vídeo valeu pelo like quem deu, quem não deu lembra agora de só um clique você já vai estar ajudando bastante tá bom? quer pagar? não aqui é tudo 100% gratuito feito rapidamente pra vocês também conseguirem um lucro rápido em cima desse mercado ainda assim do FIFA 20 e já na iminência aí do FIFA 21 estaremos firmes e fortes então já vem pro nosso grupo gratuito sempre manterá gratuito ah... venha pro nosso Twitter, né? e vamos lá vamos lucrar também vamos tentar fazer milionários já na primeira semana do FIFA 21 tranquilos? um abraço tchau!